E aí pai, o que que a gente vai almoçar hoje? É, tem que dar almoço para você, né? Por favor. Então eu resolvi atropelar um frango, já ouviu essa? Olha Maritário, para falar a verdade, não sei de onde que tiraram esse frango atropelado, mas é basicamente, eu vou tirar aqui o relógio, é basicamente um frango quase que inteiramente desossado, ó, vou tirar aqui o lanchinho, lembra lá do galantinho? É parecido, só que eu não vou tirar o da asa, tá? Dá para ser com faca, tá? Vou fazer aqui com a machadinha, ó, tá? Muito bem. Isso aqui, o que fica bom mesmo, é na grelha, tá? Tipo a grelha mesmo, tipo churrasqueira, sabe? Uhum. Ou até numa churrasqueirinha elétrica, mas nós vamos ter que fazer aqui, como estamos aqui no apartamento, fazendo uma grelhinha normal, tá bom? Você lembra daquele desenho, eu bate o frango? Uhum. Eu bate o frango desossado. Esse aqui é o frango atropelado. Atropelado. Tá? Ele vai ficar parecendo que está atropelado mesmo. Tira aqui. Olha a facilidade, hein? Tira aqui. A gente mostrou para vocês como que faz para cortar frango. Ele está fazendo rápido, mas tem no nosso canal, né, pai? Tem, tem. Então, eu estou falando, é praticamente lá como do galantinho. Galantinho, que a gente tem também aqui no canal, hein, pessoal? Deixa eu só tirar isso aqui, dá para sair na mão. Mostrou certinho. Quem sabe faz ao vivo, né, pai? É. Nem brinca. Tira aqui. Olha a parte, Wilson. É. Nossa bolachinha de nada que a gente fez tem no canal também, hein? Até filme. Aqui a partezinha de trás. Agora a coxa. Vamos usar aqui a coxa. Seguindo a linha da coxa aqui, ó. Uhum. Entra? A cor vai da coxa. Aí aqui tem o... Vou bater aqui. Quebra. Tira a primeira pontinha. Um pouquinho de carne e sempre sai, né? Uhum. Aqui, ó. Uma pontinha. Dá um... Dá uma batidinha. Puxa. Tá vendo? Tem esse ossinho. Esse ossinho que é o detalhe. O que ele ajuda a tirar? Aí vai puxando, né? Tá cortando. Até a cartilagem. Tá vendo? A cartilagem aqui, ó. Tá. Aí tirou. Ó. E deixa isso aqui. Tá? Deixa isso aqui. Agora a outra coxa. Aí já mostra então ele inteiro. Tá. Outra coxa. Vamos fazer a mesma coisa na outra coxa. Mesma coisa. Aqui. Virou. Tô fazendo meio rapidinho assim. Mas tá dando pra entender, não tá? Fica mais fácil, né? Eu falei. Se quiser, também tem lá no galantinho. Só que vai ser um pouquinho diferente, tá? O galantinho. A ponta aqui tirou. A outra ponta aqui da coxa. Aqui. Só virar já sai o ossinho, já. Ó. Esse ossinho que é o detalhe, ó. Uhum. Fininho. O choro vai sair. Isso aqui, ó, é... Dá um bom almoço, hein? Tá? Tá vendo? Desossou quase tudo, já. Olha só. Tá vendo? Tá. Montou aqui. Certo? Uhum. Agora vamos tirar essa pontinha aqui da asa. Essa pontinha aqui da asa. Bruxa. E a... Uhum. Aqui. Ó. Tá aberto o frango, certo? Uhum. Tá caçando o osso? Deixar esses dois aqui. Ah, tá. Tá? Abrir um pouquinho aqui. Tô deixando a asa, entendeu? O frango, aquele que a gente desossa inteiro lá pro recheado, assado, ele fica, a gente tira que tá meio a asinha, né? Esse aqui não, mas se a asinha fica. Como eu falei, tudo não é grego, mas vou deixar um pouquinho mais fino. Aqui, ó. Amaciado. Pode ver que ele parece que tá atropelado, né? Sim. Coitado. Ó. Feito isso, feito isso, vamos dar uma temperadinha nele. O sal de parrilha, tá vendo? Tem que ser de parrilha? Não, é que dá uma sugestão aqui, tá? É, que você vai fazer quando você quiser. Tá vendo? Aqui. Aí, quando a gente vai fazer na chapa, né? Vamos fazer. Aqui. Tá com a peixadinha aqui na asa, no sal, né? Aqui. E eu vou colocar menta do reino. Opa. Aqui. Vale pra cá. Dá palco especial pra gente vermelha, hein, pessoal? É? Vale aqui. E um pouquinho de açafrão. Vai ficar bonitinho isso aqui, né? Certo? Bom, e quando ele estiver terminando de agregar, como eu vou mostrar pra vocês, aí eu vou fazer a parte, assim, um molhinho de manteiga e limão pra jogar por cima. Aí fica. Uma delícia. Um negócio. Aí com arroz, umas fritas, coisa parecida. Tá? Então agora eu já vou colocar na chapa pra vocês, mostrar. Ele pronto e o molhinho. Delícia. Delícia. Uau! É, tá chato. Como eu falei, bom seria na chocê. Se quiser, né? Pra mim que já canta, pode fazer na cantinha, se você tiver. Tá bom? Até acelera um pouco o caminho. Pessoal, acabamos de virar ele. Acabamos aqui, então. Quanto tempo passou, pai? Ah, aqui foram uns 10 minutos, 12, né? Então a gente já fechar de novo, né? Vai dar uma continuidade. Reduziu, apercentei aqui o cheiro verde a gosto, né? Uhum. Vendo? E já descei. Tá vendo? É só mesmo pra... Nossa, vai ficar bom. Bom, né? Quer sentir o cheiro? Muito. Eu não. Uhum. É, eu tô me arrumando. Tá? Então tá pronto aqui, tá pronto aqui. Eu vou transferir pra travessa. E? Ah, e eu vou deixar você provar. Eu vou ser a mesma? É, eu vou deixar você almoçar. E vai. Ó, transferir aqui pra travessa, tirando... Olha só. Ó. Bonito, hein? Bonito, né? Uhum. Com a montagem. Fica bem saboroso, vou dar molhadinho. Porque, né, grelhou, fica um pouquinho sequinho. Concordo? Seja na churrasqueira... Ou seja no... Ó. Olha, toque final, uma batatinha, né? Tá. Quem que não gosta de batata frita? O que que você acha? Também. Apesar do frango, coitado, ter sido atropelado, vai ser por uma boa causa. Pronto. E agora foi experimentar, né pessoal? Olha que lindo. Não dá uma ajeitadinha assim, né? É bom assim? É maravilhoso. Agora eu vou experimentar, né? Pode almoçar. Isso. Não dá? Obrigado.